E aí jovens, aqui que eu vos falo, eu sou o Joe, o Precepto, estamos de volta com mais um vídeo de 7 Days, te dá esse, e galerinha, neste vídeo eu vou ensinar como jogar co-op local, galerinha, é isso aí, jogar co-op com o seu colega do lado, e com outro controle. Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer, como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC gamer, dou mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês galera, site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir, e chega de enrolação e bora para o vídeo. É isso aí galerinha, vamos lá, new game, escolhe o personagem que você quer, aí aqui você escolhe local, local game, e aqui galera, você escolhe o mapa, como eu já ensinei em outros vídeos, e aqui você vem em star game, aqui você escolhe o nome do jogo, o nome do mundo que você quer criar, vou colocar www, só para simular um nome mesmo, você dá ok, confirma o nome, com o x, e vai começar o jogo, vai carregar o jogo, e é nesse momento, que vai entrar o segundo player galerinha, agorinha, agora a gente fala, pera aí, aí galerinha, assim, assim que iniciar o jogo, né, você dá um okzinho aqui, tá, só para né, blá blá blá, não sei o que, ok, agora nesse momento galera, você aperta options, apertou options, já aparece aqui ó, player 2 pressione options, aí o player 2 vai pressionar o options, e, tcharam, aparece aqui galera, aí o personagem, escolhe o jeito que ele quer, vai ser homem, mulher e tal, escolhe o seu personagem, prontinho galerinha, você já está jogando coop local com seu amigo, só espera isso, agora sim galerinha, ó, tá vendo, esse aqui é o meu personagem, né, e esse aqui é o outro personagem, tem que dar um continue aqui né galerinha, muito foda galera, assim você consegue jogar com seu amigo, com seu irmão, com seu filho, com a sua filha, local galera, é muito massa esse jogo, desse, desse modo, coop local, e é isso aí galerinha, se você gostou já deixa aquele like, compartilha o vídeo nas redes sociais, para você ajudar outras pessoas que precisam saber dessa dica, né, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, e até o próximo!